Na década de 30, Deus enviou um grande avivamento na província de Xantúg, na China. Testemunhas disseram que os pregadores não conseguiam nem terminar seus sermões porque as pessoas estavam tão convencidas do pecado que começavam a gritar em agonia. Quando foi a última vez que você viu isso acontecer em sua igreja? Quando foi a última vez que aconteceu na minha igreja? Quando foi a última vez que clamei pela misericórdia de Deus? Normalmente não temos uma consciência profunda o suficiente do nosso pecado. É por isso que precisamos de avivamento. Quando vemos Deus como Ele realmente é, começamos a nos ver como realmente somos. E com essa convicção do nosso pecado, há uma efusão de confissão sincera. Peça a Deus para reavivar seu coração. Ore, Senhor, deixe-me ver quão santo Tu és. E a luz da Tua santidade, mostra-me aqueles cantos escuros e ocultos do meu coração. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.